A Prefeitura de Maceió entregou hoje a reforma da unidade de saúde da família na Orla Lagunar. O prefeito de Maceió, Rio Palmeira, entregou nesta sexta-feira mais uma unidade de saúde da família, que vai beneficiar 15 mil famílias da Orla Lagunar. A reforma teve recursos financeiros do município. Aqui foram 260 mil reais, teve recurso federal e recurso próprio, além de novos equipamentos, ar-condicionado, mobília, tudo isso foi pensado para trazer mais conforto para os servidores e, claro, para a população que é atendida aqui no Caique Virgem dos Pobres. O telhado teve que passar por uma revisão para acabar com algumas goteiras nos consultórios. O secretário de saúde afirma que o posto terá várias especialidades médicas. Apenas o serviço de odontologia continua parado por alguns dias. Aqui é uma unidade estratégica da família, não é demanda. Aqui nós vamos ter, as equipes estarão clínicos, enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, odontólogos e agentes de saúde bucal, e aí eu chamo a atenção porque só não está funcionando hoje, porque afirma que ia entregar o compressor, não entregou, mas as cadeiras estão aí novinhas, acho que para a semana está com o compressor, com tudo. E o normal, vacinação, exame curativo, marcação de consulta.